E já estamos aqui com o nosso convidado, muito bem-vindo Gerson. Primeiro de tudo, que boa t-shirt. Acho que é importante dizer, vou um casaco também, mas gosto muito da t-shirt. Bom estilo, pá. Obrigado, man. Como é que te sentes, primeiramente? Eu? Estressado. Lisboa é uma cidade estressante. É, não é? Finalmente alguma empatia aqui. Sabes que eu vou aqui, sou muito honesto, tu és de Coimbra. Nós já nos vimos lá. Já se viram em Coimbra? Pois é, porque Coimbra é uma cidade tão grande. Trocámos os olhares. Mas vocês não são amigos? Acho que não, pá. Acho que agora somos. Ok, foi a vieste momento. Tu não está a fazer tempo. Podes dar um abraço, se faz favor? Vou dar um abraço. Mano, isto é jogo de alto. É uma característica que eu tenho. Ah não, foi Badminton. E Badminton, sou muito polito. Badminton, basquete, é muita coisa. Gerson, tu nasceste em Luanda. Neste momento estás a viver em Portugal, aqui em Coimbra. Com que idade é que mudaste para cá? Eu tinha para aí um ano. Um ano, nem te lembras de Luanda. Não lembro absolutamente de nada. E ficaste apaixonado por Coimbra até hoje? Não, não. Não, quer dizer, eu adoro Coimbra. Não estás apaixonado por Coimbra? É necessidade do coração, mas não estou apaixonado. É mais aquela relação prolongada. É aquela relação prolongada. Exatamente, aquela relação prolongada. Não queres sair, mas estás confortável. Fechar os olhos também. É importante. Exatamente, é fechar os olhos. É mesmo, eu moro antes em Coimbra, é exatamente o que estás a dizer. Falando do teu percurso musical, tu vês-me a falir de músicos. Ou seja, naturalmente se calhar a música fazia parte da tua vida e tu seguiste seguir. Mesmo assim pergunte o que é que seguiste. Ou seja, há pessoal que apesar de tudo nascer nesse meio, quase quer contrariar os pais e acaba por não seguir. Como é que surgiu o teu interesse pela música? O interesse, por acaso, nem sequer surgiu bem porque o meu pai faz música, etc. Foi porque, mais ou menos para aí em 2009, quando Michael Jackson morreu, eu vi os vídeos do pessoal a desmaiar nos concertos dele e eu fiquei, bro, um dia adorava fazer isto. Adorava fazer o pessoal sentir-se desta maneira. Desde então foi só crescendo a vontade. Então, a única razão pela qual eu quero fazer música é outros músicos maiores que eu. A principal razão é que conseguiste desmaiar alguém, não é? Desmaiar alguém. Essa é a única razão deste tempo. Já alguém desmaio num concerto teu? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tipo, liga o ar-condicionado por causa de só para criar esse ambiente. Olha, tu lançaste, depois de quatro singles, lançaste agora a música. Agora há sempre este discórdio. Apple. 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 Ok. Pronto. Foi escrito em 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia. E o teu pai também teve mão nesta música. Como é que é trabalhar com o teu próprio pai? Houve discórdia em algumas coisas? Correu bem? Houve alguma discórdia, só que... Depois é pai, não é? Sim, é aquela coisa. Não posso estar lá. Olha, vou despedir. Sai daqui. Nunca mais quero trabalhar contigo. Ele é meu pai. Eu estou em casa dele. Nunca bem. Foi... Ele deu-me liberdade para eu lhe dizer o que é que eu queria da música. Ok. E... Ele mostrava-me sons. Fazia-me... Tudo o que ele quis fazer era que eu chegasse exatamente onde eu queria que a música chegasse. E ele ajudou imenso nisso. E ele, porque ele tem... Pronto. Porque já tem alguns anos depois. Tem experiência. E tu ficaste contente com o resultado final. Ou seja, o teu pai também... Ficaste contente pelo teu pai ter entrado nisto e te ter ajudado e te ter atingido. Esta meta que é esta música. Eu gosto muito do meu pai, mas desta vez eu... Foi só para mim. Foi só para mim. De onde é que surgiu a inspiração para este tema? Ah... Da minha ex-namorada. Aquela... É sempre... Nós a fazermos relações, exatamente. E ela sabe? Sabe, 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 sabe. E ela disse-te alguma coisa depois de ter lançado a música? Ah, não. Acho que... Acho eu que ela gosta muito... Espero. Espero que ela goste muito da música. Não te deu feedback ainda? Deu-me feedback. É que ela ouviu os processos todos da música durante a nossa relação e etc. Ok. Eu sinto que... Eu não vou fazer mais perguntas dessa... É sempre um clima... Mas está tranquilo. É sempre bom falarmos, relembrarmos... Sim, exatamente. As pessoas têm que ser abertas e vulneráveis. Para tu ter escrito sobre a tua relação é porque a relação foi boa e... Exatamente, exatamente. E que cresceste com ela. E é importante fazer isto. Não fechar os olhos, como algumas pessoas podem pensar. Agora fechar. Fechar um bocadinho. Só se for para sentir. Pergunto-te... Ou seja, já lançaste-te alguns singles. E este é um bocadinho diferente. Este é um estilo, se calhar, diria eu... Já lançaste outras músicas. Podem ouvir, se quiserem, no teu Spotify, por exemplo. Também tens algumas no YouTube, embora tenhas menos. Sim, sim, sim. No YouTube só tenho um Alan Together e a Apple. Mas podem ouvir também no Spotify. O que eu pergunto é... Porquê que foi uma mudança um bocado de estilo? Ou seja, tu já te identificaste... Ficares como um artista das coisas mais difíceis. É tu perceberes... Ok, que tipo de música é que eu quero fazer. Que tipo de música é que eu quero ser. Que tipo de artista é que eu quero ser. E tu achas que... Com uma carreira, se calhar ainda a começar, e com poucas músicas, já estás no caminho de... Ok, é isto que eu quero o teu estilo. Já consegues definir quem és tu como artista? Acho que não consigo definir como é que eu sou como artista, porque eu não me consigo meter numa caixa. A maneira como o mundo da música funciona é... Tu fazes isto, então tens que vir para esta caixa. Porque é mais fácil de vender o produto às massas dessa maneira. É como o mundo todo funciona. Então, eu às vezes sinto que eu estou meio que num limbo. É limbo que se diz? Deve ser. E que eu vou acabar por ficar perdido e etc. Porque se hoje apetece-me fazer hip-hop, vou fazer hip-hop. Se amanhã apetece-me fazer uma música metal, eu fico... Se calhar não era o melhor, mas apetece-me fazer, então o faço. Então, não quero sentir que eu estou constantemente a fazer a mesma sonoridade. É cada música, cada álbum, não completamente diferente, mas que seja diferente o suficiente para soar algo novo. Ok. Ô Gerson, e a possibilidade de cantares em português? Está completamente fora de questão? Depende do pagamento. Essa é a resposta para... Essa frase é uma resposta muito válida. Mas tu tens algum artista português aqui cá em Portugal que gostasses um dia de fazer um featuring? Ou tu atiras-te sempre para internacionais? Não, claro que eu penso em artistas aqui. Mas pensas em alguém em específico ou não pensas em ninguém em específico? Neste preciso momento... Adorava fazer música com Julinho. Julinho KPSD? Yeah. Portanto, olha, fica aqui o mote. Julinho, por favor. Julinho KPSD. Gerson. Era um prazer. Eu, por acaso, gostava. Eu gosto muito de ouvir. De ouvir ao vivo, por acaso, também um grande concerto. É um corcinho de Julinho. Pergunto também. Tu danças. Danças. Ou seja, a dança surgiu uma coisa natural. Tiveste aulas. E como é que foi inserir? Por exemplo, no videoclipe da Apple. Tu estás... Danças. Como é que surgiu esse desafio? Foste tu pelo cast? Dizeram para tu fazê-los ou quiseste mesmo fazer? Então, o processo todo do videoclipe da Apple fui eu e o meu videógrafo que está ali, que é o Gonçalo. Gonçalo. Olá, Gonçalo. Gonçalo. Tudo bem? Nós tínhamos que criar um vídeo. Eu sabia que queria incorporar dança porque é a única coisa que eu acho que tenho que chama mais a atenção no vídeo do que a história em si. A história do vídeo é baseada no Naruto e no Sasuke. O videoclipe todo é sobre isso. Fantástico. Todo sobre isso. E depois decidi meter-me à parte da dança porque a personagem que eu represento também representa alguma coisa na história. O pessoal que depois interpreta da maneira que eles querem interpretar. Mas as coisas surgiram naturalmente. O maior problema que nós tivemos foi a criar um guião para que tudo fizesse sentido na nossa cabeça quando depois explicássemos já as atrizes. Ok. Para elas terem o contexto. Gostei muito do Naruto e Sasuke. Incrível. Olha, muito obrigado, Gerson. Obrigado. Já sabe, agora espetáculos. Vais andar por onde? Ainda não sei. Vou começar uma coisita ou outra em Coimbra. Estou a ter umas conversas com os amigos meus para o Reino Unido e noutros sítios. Excelente. Abrir para eles. Olha, e álbum? Já pensas nisso? Eu penso em álbum desde que eu tenho 12 anos. Desde que eu tenho 12 anos. Ok. Tens alguma data? Assim? Não? Daqui a 30 anos. Ok, daqui a 30 anos. Gerson, muito obrigado. Já sabem que podem ouvir tudo no Spotify e no canal YouTube do Gerson. Música nova chamada Apple. Apple. Eu continuo a errar. Muito obrigado, Gerson. Mais uma vez. Muito obrigado.